É isso aí galera, promoção de cavaquinho pra você, beleza? Cavaquinho seminovo, esse aqui é um acabamento mais simplesinho pra você Vou tá fazendo esse cavaquinho pra você aí somente, adivinha quanto? R$199,00, beleza? Esse cavaquinho aqui tem algumas falhazinhas de acabamento, como você pode notar aí, ó Beleza? Tem algumas falhas no acabamento, o Lutier deu uma errada lá, mas é tranquilo aqui, ó, beleza? Então não é um cavaquinho 100% que você vai querer comparar um cavaquinho desse aqui, um cavaquinho de R$500,00 a R$800,00, entendeu? Então por isso que a gente faz um precinho barato, a gente tem que ser honesto no mercado, beleza? Então tem que valorizar a mercadoria, tem que cobrar o preço justo da mercadoria Então esse aqui é um cavaquinho diferenciado, caixa de 8, beleza? Boca adesivada aqui, beleza? O bordo, o canetão aqui, então eu tô fazendo essa promoção aí R$199,00 pra você tá comprando Braço rasgado aqui, beleza? E é o seguinte, vamos ao som do cavaquinho, né? Que é o mais importante, você que tá aprendendo cavaquinho aí, né? Geralmente a gente aprendia, eu na minha época aprendi cavaquinho com tonante, rapaz Braço dessa largura aqui, mas tamo aqui hoje, né? Hoje o tempo mudou, tudo globalizado, então os consumidores começam a ser mais exigentes no mercado Mas aí quando o consumidor é exigente, tem que pagar pelo preço justo também, né? Então já que o consumidor é tão exigente, quer comprar uma coisa boa, sai mais caro, né? Lógico, né? Então não tem como exigir uma coisa barata, querer exigir muito no caso, né? Então, porque aqui eu tenho um cavaquinho barato de R$200,00, R$199,00 Como também tem um cavaquinho de R$3.000, R$2.000, entendeu? Então tem pra todos os gostos, pra todos os clientes, pra toda rapaziada Se você entendeu o meu recado, dá um joinha aí, dá um curtir, compartilha com a rapaziada, beleza? Então é isso aí, quem tá aprendendo, um cavaquinho desse aqui, excelente o som Aí, ó Cortas macias, aí, ó Beleza? É isso aí, ó Beleza? Esse cavaquinho aqui pode ser seu Aproveita que eu tô fazendo esse vídeo aqui, depois você vai reclamar, vai pensar aí Não vai ter mais desse cavaquinho não, hein? Beleza, galera? Então aproveita Cavaquinho simplesinho pra quem tá aprendendo aí Depois que você aprender, você vai, investe em outro cavaquinho melhor Beleza? Aí eu vou aceitar o seu na troca, aí gente, pelo preço justo também Gente, ó Som legal do cavaquinho, ó Beleza? Valeu, valeu Emersonbrasamusic.com.br Meu e-mail é Emersonbrasa.gmail.com Meu WhatsApp mudou, meu Nextel mudou aí Quer dizer, meu Nextel que mudou, né? O ID, nem lembro meu ID Mas tem aí no site aí Nesse vídeo vai ter também o ID aí Então, meu Nextel WhatsApp é 947282488 Beleza, galera? Então dá um curtinho nesse vídeo aí Compartilha pra rapaziada que tá comprando aí E você que tá desempregado aí Você pode ser um parceiro meu aí Manda e-mail pra mim pra você ser um parceiro meu aí E começar a trabalhar aí Pra gente colocar o negócio pra frente aí Beleza? Valeu, valeu